Isso é tudo, é tudo, é tudo É só fone, é só fone, é só fone, é só fone Vindo a pote de ser uma bonita máfia Vindo a pote de ser uma bonita máfia É só fone, é só fone, é só fone Dada pote do Quieta Marchu C-T-C-A-T-E É só o pônei, 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 é só o pônei É só o fone É só foi, é só foi, é só foi